Vamos fazer exercício de regra de três simples, direta e inversa, tá legal? Para a gente treinar mais exercício de regra de três simples e direto. Olha só, direta e inversa, né? Vamos ver. Olha só, pessoal, eu tenho aqui exercício e esse exercício diz o seguinte. Um operário faz em dez dias certo serviço cujo coeficiente de dificuldade é calculado em 0,4. Quer dizer, ele tem um serviço para fazer, ele faz em dez dias e tem uma certa coeficiente de dificuldade. A dificuldade de ele fazer esse serviço inicialmente é 0,4. Então, certo operário faz em dez dias, ó, dez dias, dez dias, ó, dez dias com um coeficiente de 0,4. Então, em dez dias ele tem um coeficiente de 0,4 de dificuldade, tá certo? Ele quer dizer o seguinte, em quantos dias, ó, quantos dias, tá vendo? Então, ele vai realizar outra tarefa, ou gastará para realizar outra tarefa, com um coeficiente de 0,68. Olha só. Então, vamos analisar para ver se ela é direta ou inversa. Sempre falando que nós não vamos trabalhar com esse negócio de setinha para cima, setinha para baixo, nada disso. Nós vamos raciocinar mentalmente e ver, conforme a nossa análise, se ela é direta ou se ela é inversa. Esse negócio de setinha para cima, setinha para baixo, duas setinhas para baixo, duas setinhas para cima, isso aí é sistema indígena, isso não existe. Muitos profissionais de matemática ficam usando setinha para cima, setinha para baixo, tá ok? Não vamos utilizar disso, vamos fazer o nosso método muito bom, sério e responsável. Olha só, se em 10 dias ele faz com um coeficiente de 0,4, com um coeficiente de 0,68, quer dizer, mais de 0,4 para 0,68, Aumentou o coeficiente de dificuldade dele, ele vai ter mais dificuldade. Então, ele vai levar mais dias para fazer esse trabalho. Ele vai gastar mais dias. Então, os sinais são iguais, quando os sinais são iguais, ela é direta. Se os sinais forem diferentes, ela é inversa. Não precisa trabalhar com setinha, viu galera? Quem estiver assistindo o meu canal, chama os amigos para assistir o nosso canal. Convida, convida, se inscreva, chama eles. Olha, o professor Paulo Acerta está ensinando regra de três, muito importante para concurso, colégio naval, essa caiu no colégio naval, colégio pacadente da marinha. E nós vamos ver outros exercícios. Então, olha só, como ela é direta, eu não mexo nas frações, não mexo. Se ela fosse inversa, eu inverteria essa fração. Onde está a variável, eu não mexo. Como ela é direta, eu não vou mexer em nada, vai ficar 10 sobre x é igual a 0,4 sobre 0,68. Está vendo? Ela fica da forma que está montada aqui. Agora, como é que vai ficar isso? Eu vou fazer assim x, ó. Quem não conhece proporção, vai ficar 0,4x é igual a 10 vezes 0,68. x é igual a 10 vezes 0,68, dividido por 0,4. Está vendo? Ó, aqui eu tenho vírgula, aqui eu tenho vírgula. Como é que eu faço para tirar essa vírgula? Eu posso, eu posso, eu posso, para tirar essa vírgula, eu multiplico por 100. Aqui, para não alterar, eu multiplico por 100 também. Então, como é que eu vou fazer, ó? 10 vezes, multiplicando por 100, anda a vírgula duas casas para a direita. Então, vai ficar 68 sobre, multipliquei por 100, aqui eu vou multiplicar por 100 também, por 40. Ó, 0,4 mais um zerinho aqui. Então, fica quanto? 40. Agora, eu fiquei sem as vírgulas. Olha aqui, ó. 10 tem um zero. 40 tem um zero. Posso cortar esse zero com esse zero aqui de baixo. Está vendo? Aí, eu já eliminei e fiquei 68 dividido por 4. Quanto é 68 dividido por 4? Baixo o 6, vai dar 1. 1 vezes 4, 4 vai dar 6, 2. Baixo o 8. Vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada. Quantos dias ele vai levar com esse coeficiente maior aqui de zero? No lugar, pode ser 0,68. Vai ser 17 dias. Então, ele vai levar, pessoal, 17 dias. Regra de 3, simples e direto. Está ok? Pessoal, vamos ver agora. O exercício 2 sobre regra de 3, simples. Direta ou inversa. Está ok? Para a gente treinar mais. Esse tipo de exercício cai no colégio naval, cai no concurso público também. Está certo? Olha só. Um navio tinha uma coalição composta de 30 homens. Então, o navio estava lá navegando e tinha 30 pessoas dentro dele. E tinha comida, aves, aves, para 60 dias. Então, com 30 homens dentro do navio, essa comida, esses vivos, que é a galinha, o que for, durava 60 dias. Mas aí, eles recolheram dentro da água, conforme o navio ia andando, 15 náufados. Tinha 15 pessoas dentro da água, eles trouxeram para dentro do navio. Com essa nova quantidade de pessoas, quantos dias durarão mesmo os vivos? Comida. Vamos ver. O navio tinha uma guarnição composta de quantos homens? 30 homens. Ó. 30 homens. Vamos analisar. E ele tinha víveres para quantos dias? 60 dias. Está vendo? Aí, o que aconteceu? Eles recolheram 15 náufados. Então, o que aconteceu? Ele tinha 30 homens e recolheu mais 15. Quantas pessoas ficaram dentro do navio? 45. Está vendo? Então, você tem que somar as variáveis. Ó, eram 30 homens. Ele recolheu mais 15. Quantas pessoas ficaram dentro do navio? 45. Ele quer saber, com essa nova quantidade de pessoas, quantos dias vai poder utilizar a comida que é inicialmente para 30 homens 60 dias. Agora, aumentou para 45, porque eles recolheram 15 dentro d'água. Ora, presta atenção. Vamos ver se é direta ou inversa. 30 homens. Quantos dias duram os víveres? Os alimentos? 60 dias. Se eu aumentar, de 30 para 45, aumentou a quantidade de homens. Então, se eu aumentar a quantidade da população do navio, o que vai acontecer com os víveres? Vai durar menos dias. Então, ela é inversa. Por quê? Quando aumenta uma variável, diminui a outra. Está certo? Então, ela é inversa. Se ela inverte, se ela é inversa, você tem que inverter a fração que não é da variável. Então, como é que vai ficar? De 30 a 45, vai ficar 45 sobre 30, que é igual. Vamos montar a proporção toda vez que você fizer regra de 3. Você tem que montar a proporção. Seja simples ou seja regra de 3 composta, que nós vamos ver lá na frente. Olha só. A parte da variável não mexe. 60 dividido por x. Como é que fica isso? Multiplido em x. Para cá, para cá. Primeiro da variável. 45 vezes x. 45. x é igual a 30 vezes 60. 30 vezes 60. x é igual a 30 vezes 60. Dividido por quanto, pessoal? 45. 45. 45. 9 vezes 5, 45. Vamos simplificar isso aqui. Não deve-se fazer uma prova. O cálculo longo, você tem que simplificar. Não pode ser um número de muito alto. Senão, você pode decidir em erro. Então, 45 é por 9. Mais 45 é por 15 também. 45 por 15 dá 3. 60 por 15 dá 4. Dá 4. 30 por 3 dá 10. 3 por 3 dá 1. Quantos dias vai poder usar essa alimentação? 10 vezes 4, 40 dias. Está vendo? 40 dias. Então, você vê que o número de dias caiu. Agora, está 40 dias. Está legal? Resposta, 40 dias. 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 Obrigado.